Dia 8 de março foi dia da mulher, mas as mulheres da comunidade luso-americana de Newark comemoraram no dia 9. A casa do Ribatejo colheu uma festa com objetivos bastante altruístas, mas como o dia foi delas, dar-lhe-emos a palavra. Nós somos um grupo de mulheres fantásticas. Estamos a fazer esta festa para homenagearmos quatro mulheres fantásticas. Eliane Pintor Manin, Anabela Martins, Sila Santos e Sister Judy. Bem, sinto-me extremamente orgulhosa, não é? Porque, por vezes, nós fazemos muitas coisas não só para ser reconhecidas, mas de vez em quando, não é? Também sente-se bem a ser reconhecido pelo trabalho que nós fazemos. É uma carreira difícil, não é? Especialmente para a mulher e eu acho que para uma mulher que seja portuguesa, uma mulher que seja um pouco mais nova, não é? E uma mulher que seja mãe de duas crianças novinhas. Então, para mim, ter essas qualidades todas é muitíssimo importante, não é? Porque eu quero demonstrar às moças portuguesas mais novas que têm um futuro nesta carreira, não é? Claro que temos de trabalhar muito, teremos de ter-se sempre preparados, mas que realmente têm um futuro muito bom e eu acho que em 2019 deveríamos ter mais ou com uma pessoa só eleita luso-americana ao nível estatal. As mulheres que vamos homenagear são mulheres da nossa comunidade, com exceção da Sister Judy, que não sendo uma portuguesa, dedica a sua vida ao Josephine's Place. Josephine's Place é um lugar onde qualquer mulher pode e deve sentir-se bem. É suposto ser um espaço de acolhimento, de apoio, de formação para mulheres em situações socioeconómicas precárias. Algumas vítimas de violência ou sozinhas, mães solteiras e todo o dinheiro que se conseguir angariar neste jantar, todo o lucro que se conseguir angariar neste jantar, será para benefício do Josephine's Place. Quero agradecer a cada um de vocês, membros do nosso clube portuguesa, as mulheres que vêm visitar o lugar de Josephine's Place e me pedir a aceitar esta honra. Temos um conjunto de Portugal, que vem diretamente de Portugal, dos cantos da casa. E muito feliz principalmente por o efeito que é para a angariação de fundos para o Josephine's Place, que é uma instituição que ajuda a mulher quando precisa. Muito obrigada. Obrigada.